Opa, com licença, mais um review na motosprint, era a única coisa que precisava decorar, o resto não tem necessidade, mesmo porque duas botas novas da forma, um modelo é a Hornet e outro modelo é a Accel, Hornet é um nome atrativo, mas não necessariamente você precisa ter a moto Hornet para usar, porque é um produto louco, hein, acompanha esse review, félio, uma bota em couro, você tem o protetor que também auxilia no grip para trocar marcha, emborrachado, slider em alumínio igual a da forma Ice Pro Flow, você pode ver pelo review, aí você tem o solado vulcanizado e modelo novo, um melhor grip, um recorte diferente, bonito, ventilação e reforço, proteção no calcanhar, sanfonas, que junto com esse novo sistema Flex Control, que é anti-torsão, ajuda no movimento, mas ó, super protegido, com um belo slider aqui na batata, esse slider é importante, porque numa eventual queda, se o pé vai para baixo e acaba indo para a corrente ou na relação, não corta a sua perna, não te decepa, né, o que que é legal aqui ó, duas rodanas, na Ice Pro Flow, era uma rodana única, e ficava próximo aos ossinhos do pé, isso para algumas pessoas incomoda, particularmente para mim, nunca me incomodou, mas agora está afastado e ficou melhor, tecido mesh, dois velcros para proteger o zíper, antibacteriano, respirável, e aqui, muito legal esse acabamento em couro que fizeram, você coloca a bota no macacão, geralmente fica um espaço aqui, entrando sujeira, infiltra água, tudo e tal, não quer dizer que isso aqui vai resolver a sua vida, mas faz um acabamento melhor, então fica mais justo na batata, forma Axel, que já seria uma bota de cano curto, porém, eu acredito que seja um cano intermediário, porque ela é um pouco mais alta que botas convencionais, fecho por velcro, zíper, tecido interno mesh, antibacteriano, mesmo as características da Hornet, quando eu falo Hornet, é a bota Hornet, sanfona, que é auxilio no movimento, acabamento para troca de marcha, vocês já conhecem, o slider é em plástico, com dois parafusos, o que no outro modelo é em alumínio, com uma capa protetora no parafuso, aqui é uma bota mais para você usar dia a dia, slider com ventilação, e um reforço no calcanhar também com ventilação, solado vulcanizado, e já com o mesmo modelo das botas anteriores, do antigo review que eu fiz, da frecha, cobra, que também está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Concluindo mais um review, filhos, duas botas, não tem como compará-las, apesar de serem da mesma marca, porque as propostas são distintas, então aqui você tem uma bota cano baixo, que você pode usar no seu cotidiano, e está protegido, produto novo, você gosta de uma exclusividade, acabou de chegar, e aqui também acabou de chegar, só que eu vejo essa bota aqui como uma bota, que se você vai ter uma única bota, aquela primeira bota, você vai estar muito bem servido, eu priorizo muito esse antitorção, isso aqui, quebrar a perna assim, pelo amor de Deus, isso aqui para impacto, vai para baixo, ela pega na corrente, você tem um belo slider, assim como na frente, eu esqueci de mencionar nos detalhes, mas você tem também para panca na canela, que dói, e ventilação, então assim é uma bota, slider em alumínio, igual da Ice Pro, ou seja, você está bem aqui, então eu recomendo com a primeira bota, com uma única bota, a Hornet, porque é nova, pensaram e mudaram também o articulamento dela, ficou show, essa é a minha conclusão, e espero que você tenha gostado, e aguardo o próximo review, Let's Together, Félio Motosprint!